Se o Felipe foi louco, imagine... Tamo ralado! Caralho, velho! Vai dar um medo do Johnny! Jesus! Tá com medo? Tá com medo? Não! Tamo ralado! Uhul! Mamãe! Fudeu! Uhul! Uhul! Caralho, velho! Vou de novo! Eu vou de novo! Eu vou de novo! Fudeu! Você acabou de comer, né? Bem feito! Valeu! Abre o cinto! Abre o cinto para facilitar a vida! Fudeu! 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 Fudeu!